Com base no disposto na Lei 14.129, 2021, princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, é correto afirmar que eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública, deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 34. Parágrafo único. Eventual decisão negativa à solicitação de abertura de base de dados ou decisão de prorrogação de prazo, em razão de custos desproporcionais ou não previstos pelo órgão ou pela entidade da administração pública, deverá ser acompanhada da devida análise técnica que conclua pela inviabilidade orçamentária da solicitação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.